A falta de emissão de certificados leva estudantes a invadir a direção do Instituto de Ciência de Computação, Administração e Saúde, na cidade de Maputo. Os estudantes dizem que o Instituto não está credenciado para lecionar o curso de saúde e acusam-no de burla. Este foi o momento vivido no Instituto de Ciência da Computação, Administração e Saúde. ICCAS, na cidade de Maputo. Em causa está a falta de emissão dos certificados de conclusão do curso dos estudantes de saúde naquele estabelecimento de ensino. Volvido os três anos depois da formação, os estudantes acusam o Instituto de burla, visto que o mesmo não está credenciado pela Autoridade Nacional de Educação Profissional de lecionar o curso de saúde. Tivemos nós antes o conhecimento de que eles não emitiam certificados, mas por longe. Agora, chegada a nossa vez, somos finalistas e estamos a pedir esclarecimentos da direção. A direção não está nos a dizer coisas plausíveis. Isso foi uma burla. Muitos de nós aqui viemos e perguntamos, a escola está acreditada para dar saúde? Sim. E agora depois vem esse problema, depois de quantas mensalidades pagas? Depois de quanto tempo perdido? Nós pedimos declarações que não estão a nos dar. Das acusações, a nossa equipa de reportagem tentou ouvir o diretor do Instituto, mas o silêncio falou mais alto. A escola é acusada de não emitir os certificados, o que está a dizer em torno da situação? Vindo! Senhor, o que é bom dizer sobre essa situação? Diante do silêncio, os estudantes avisam. Nós não vamos ficar calados. Isso eu garanto. Nós estamos cansados. Calados não vamos ficar. Estamos cansados. Queremos justiça. Nós vamos vir aqui todos os dias e ele não vai trabalhar. Já estou a te avisar. Amanhã estou aqui com toda a minha família às seis. De ressaltar que os estudantes apontam que o problema persiste desde o ano 2021. Não vai trabalhar! Não vai trabalhar!